Olá, governo do presidente Jair Bolsonaro completa hoje mil dias e vamos mostrar durante essa semana os projetos realizados nesse período e as novas ações que estão por vir. Numa reportagem especial, o combate à pandemia com investimentos na vacinação contra a Covid-19. Ações de inclusão da pessoa com deficiência. Cerimônia no Palácio do Planalto lança Prêmio Nacional de Acessibilidade. Crédito para pessoas de baixa renda. Caixa abre modalidade de empréstimo 100% digital e prazo de até dois anos para pagamento. E ainda, ministro das comunicações inaugura estação de TV digital no Rio Grande do Norte. Hoje é terça-feira, 28 de setembro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã e um minuto, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Alguns temas ganharam destaque nos mil dias do atual governo. Um deles é a saúde, com investimentos na vacinação contra a Covid-19. A pandemia do coronavírus colocou a saúde no centro das preocupações dos brasileiros. Para vencer o vírus, a principal estratégia do Ministério da Saúde é a vacinação. A primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil foi aplicada em janeiro deste ano. De lá para cá, o governo federal já destinou R$ 188 bilhões para a compra de vacinas e enviou 287 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos já foi vacinada com a primeira dose. E mais de 50% está completamente imunizada. O avanço da vacinação tem levado à redução do número de leitos ocupados com pacientes com a Covid-19. Menos internações e menos mortes também. Nas mais de 37 mil salas de vacinação espalhadas por essa grande nação, nós temos nos últimos 30 dias uma média de mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros vacinados todos os dias. E em vários dias nós superamos 2 milhões de doses de vacinação. Para frear a pandemia, além da imunização, o Ministério da Saúde continua recomendando as medidas chamadas de não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave que vai te levar para um hospital, mas não impede completamente de você adquirir a doença. Então é muito importante a manutenção dessas medidas não farmacológicas. E a vacinação continua pelo país. Vamos ver os números aqui no telão? Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 284 milhões 622 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 233 milhões. 145 milhões 267 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 87 milhões 994 mil. E o Ministério da Saúde quer reforçar a importância da doação de órgãos e lançou a campanha Setembro Verde. Esse ano, a campanha Setembro Verde alerta para a importância de deixar claro para a família o desejo de ser um doador de órgãos. Deixa o mundo todo saber, para não florescer, deixa a vida continuar. A legislação do Brasil diz que a palavra final para a doação de órgãos não é da pessoa. Então não basta estar registrado na sua carteira nacional de habilitação, não basta ter um registro em cartório. A família é quem tem a aprovar e dar a palavra final de doação. O governo quer mobilizar toda a sociedade por conta da queda nas doações durante a pandemia. O objetivo é ampliar o número de doadores e reduzir a lista de espera. Quando tem um paciente, quando tem alguém doente, a família toda adoece. E quando esse paciente também recebe a saúde de volta, a família também recebe essa saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje mais de 53 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão ou de córnea no Brasil. E nessa hora, a família tem a palavra final. Uma decisão sempre difícil, mas que pode salvar vidas. A minha irmã tinha 33 anos na época do acidente. Então você não para para pensar que isso é uma realidade possível. Eu conversei com os meus pais, assistente social, médico que atendeu a minha irmã. A gente conversou e os meus pais concordaram que me trouxe um alívio muito grande. A gente sente muito orgulho até hoje de ter conseguido fazer a doação de órgãos da minha irmã. Inclusão da pessoa com deficiência. O governo federal instituiu o Prêmio Nacional de Acessibilidade e a capacitação de agentes públicos que atuam em delegacias para garantir os direitos dessa parcela da sociedade. Quase 46 milhões de brasileiros declaram ter algum grau de dificuldade em enxergar, ouvir ou caminhar. Segundo dados do IBGE, as pessoas com deficiência representam cerca de 24% da população brasileira. Gente como a Ekaterine, que sofreu uma lesão medular aos 11 meses de idade e após um acidente de carro, perdeu toda a habilidade de locomoção. Aproveitarmos esse dia e esse espaço realmente para falarmos de quanto já conquistamos, em tantos direitos. E a luta desses brasileiros por mais inclusão ganhou destaque nessa segunda-feira no Palácio do Planalto. Durante o evento, o governo federal lançou o Prêmio Nacional de Acessibilidade. O objetivo é reconhecer organizações públicas e privadas que atuam na promoção da inclusão de pessoas com deficiência. Para marcar a data, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou ainda o decreto que define a composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando muitos de nós reclamam da vida, nós devemos primeiro levantar os olhos para os céus, agradecer a Deus o que nós temos e pensar no que nós podemos fazer para pessoas como a Dailton e o Lucas presentes nesse momento. Já na área de segurança pública, a novidade é um curso de capacitação sobre acessibilidade nas delegacias brasileiras e atendimento de mulheres e meninas com deficiência e doenças raras. Nós não vamos tolerar discriminação e violência contra pessoas com deficiência. Nós chegamos aos mil dias de governo, muito felizes, com a sensação do dever cumprido até agora. Mas nós vamos ter dois mil, três mil, quatro mil dias, nós vamos ficar um bom tempo aqui cuidando das pessoas com deficiência, porque o Brasil já entendeu que isto é prioridade. A Caixa vai oferecer linhas de crédito 100% digital para pessoas de baixa renda e prazo de até dois anos para pagar. O crédito Caixa Tem pode ser usado para despesas pessoais, como pagamentos de dívida, ou no pequeno empreendimento para pagamentos de fornecedores, aluguéis, conta de água, luz e até mercadorias. A contratação tem valores entre 300 e mil reais, com taxa de juros de 3,99% ao mês e até 24 parcelas para quitação. Ajudar quem mais precisa e tem condição de pagar, como nós vimos, marisqueiros, ambulantes, pescadores, pessoas que têm renda, mas que não conseguem comprovar. A medida poderá beneficiar cerca de 100 milhões de clientes que já possuem contas digitais no Caixa Tem e podem ser solicitadas pelo celular de acordo com o mês de aniversário. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, a opção já está disponível a partir desta semana. Está dando uma capacidade financeira adicional, uma inclusão digital, uma inclusão bancária, uma inclusão financeira para esses lutadores, esses guerreiros. É fundamental e também um direito à cidadania, pois muitos desses brasileiros não têm sequer cadastro e muitas vezes têm que recorrer ao agiota, a todo tipo de forma de crédito. Na cerimônia de lançamento da linha de crédito no Palácio do Planalto, também houve assinatura de dois decretos pelo presidente Jair Bolsonaro. Um que aprimora os critérios do time Mania e outro que revoga 892 atos normativos editados entre 1943 e 2020. Abertura de créditos orçamentários, estruturas administrativas e programas de governo que já foram exauridos ou até revogados tacitamente. Espero colaborar bastante com o meu país, assim como ter a colaboração de todos vocês. O Brasil será amanhã no que cada um de nós fizermos no dia de hoje. E outra ação também marca os mil dias de governo. No interior do Rio Grande do Norte, foi inaugurada a primeira estação de TV digital pelo programa Digitaliza Brasil. Enquanto a maior parte do Brasil já tem acesso a TV digital, na Casa da Renata, localizada na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, só é possível sintonizar poucos canais com o uso de uma antena parabólica. Mesmo assim, com baixa qualidade de som e imagem. Aqui são poucos canais que tem, só parabólica mesmo, quase todas as casas tem parabólica. E é o que a gente tem aqui de televisão mesmo. E a qualidade não é boa. Agora as antigas antenas e transmissoras analógicas estão com os dias contados. Uma nova programação, com maior número de canais e melhor qualidade de imagem, chegará a oito municípios do interior Potiguar, que ficam próximos à antena digital. Inaugurada nesta segunda-feira no município de Tenente Ananias, de 10 mil habitantes, distante 410 quilômetros de Natal. A ação faz parte do programa Digitaliza Brasil, criado para concluir a digitalização do sinal de TV em todo o país. O programa também vai distribuir kits com conversor e antena digital para famílias que fazem parte do cadastro único e que ainda possuem TVs analógicas. Nós vamos levar a TV digital para 1.638 cidades. São 850 milhões de reais e todos os municípios que aderirem, eles vão receber gratuitamente a TV digital, a torre de TV, a estação de TV e a capacidade de até oito canais, com melhor imagem e melhor som. O ministro também participou de um evento no município de Pau dos Ferros, a 390 quilômetros de Natal, para assinatura de um contrato entre a Fundação Nacional de Saúde e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para a construção de aterros sanitários em 44 cidades do Rio Grande do Norte. O Sem Censura desta semana recebeu integrantes do programa de rádio mais antigo do país, A Voz do Brasil. Eles destacaram fatos marcantes em mais de oito décadas no ar. O Sem Censura recebeu nesta segunda-feira três integrantes de A Voz do Brasil, que é o programa de rádio mais antigo do país, com 86 anos no ar. Nesta trajetória, momentos marcantes da história brasileira foram registrados no programa e na vida de quem faz parte da equipe. Foi algo que me marcou muito, que foi o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Eu tirei foto da Lauda, postei nas redes sociais, eu falei, finalmente esse dia chegou, né? Começa hoje a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Foi muito emocionante para mim. Pela segunda vez na história, a gente tirou a Voz do Brasil de dentro do estúdio e fomos fazer uma externa, como a gente fala, né? A primeira foi em 38, com Getúlio Vargas, e aí nós ousamos e fomos até o Palácio do Planalto, na época o presidente Michel Temer, e fizemos a Voz do Brasil de lá. Então isso, para mim, pelo valor histórico, pelo momento ali, para mim, foi muito marcante. E além das transformações históricas, porque passaram o Brasil nas últimas oito décadas, veiculadas na Voz do Brasil, a evolução tecnológica também caminhou junto com a forma de levar informação para cerca de 70 milhões de ouvintes. É um processo de modernização. Eu acho que todos os nossos telespectadores, no momento, vão reparar que a comunicação tem tentado ser mais próxima, mais amiga, sem perder a credibilidade. Esse talvez seja o grande desafio. É isso, as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri